Bom, então nesse tutorial eu vou ensinar pra vocês a como transferir criptomoedas da MetaMask para a Binance, porém, pelo computador, utilizando o navegador de internet. Então primeiramente, né, você acessa o site da Binance, aí faz o login na sua conta. Eu geralmente utilizo o QR Code, né, e escaneio ele com o aplicativo do celular, com a minha conta logada, obviamente. Então você fez o login na sua conta, você vai vir aqui em cima em depósito. E aqui embaixo você vai tocar sobre depositar criptomoedas. Aqui você vai selecionar a criptomoeda que deseja depositar. Eu vou depositar o SDT, que é essa daqui. Se quiser depositar outra, tipo Luna, procura por ela aqui na lista, ou por exemplo a LUNC. Porém, observe que algumas criptomoedas só trabalham com algumas redes específicas. Aqui no caso da LUNC não tem como, por exemplo, eu mandar da MetaMask para a Binance. A Binance só aceita LUNCs que são enviadas da network da própria Terra, Terra Classic. E a MetaMask não tem suporte a essa network. Já no meu caso, que é o SDT, a Binance aceita várias networks. A Binance Smart Chain, né, a famosa BEP20 e várias outras. Rede Ethereum, eu vou estar depositando o SDT pela Binance Smart Chain, que é mais em conta. Você paga em algo em torno de 80 centavos de dólar. Em seguida, feito isso, né, ele vai exibir esse endereço aqui, ou QR Code, que você pode escanear. A MetaMask permite escanear QR Code, tá bom? Só que vocês que estão assistindo o tutorial, tome cuidado para não escanear meu QR Code, tá? Várias vezes eu recebo reclamações, né, de que a pessoa estava assistindo o meu tutorial. E por engano, né, o celular dela acabou escaneando o meu QR Code. E acabou enviando a criptomoeda para o meu endereço, tá? Eu não vou ficar devolvendo criptomoeda toda vez que alguém depositar por engano, porque eu vou ficar gastando taxa à toa. Então, presta atenção para não cometerem erros, tá? Tome muito cuidado com isso. Eu sempre recomendo copiar o endereço mesmo, tá? E já que você está pelo PC, faça tudo pelo PC, tá bom? Então, copia aqui, ó. Certo? Daí, em seguida, acessa a sua MetaMask. Obviamente, aqui no meu caso, eu vou acessar pelo computador. Eu tenho no celular, mas vou acessar pelo computador. A minha extensão da MetaMask já está adicionada no meu Firefox. Eu já configurei ela certinho. Não vou ensinar isso nesse tutorial, tá bom? Eu vou supor que você já tenha configurado, né, a sua MetaMask no computador. Então, essa daqui é a minha conta. Eu vou expandir. Então, aqui, primeiramente, eu vou selecionar a Binance Smart Chain. Eu já tenho ela adicionada aqui dentro, tá? Se você não tem, adicione ela. Se vocês não sabem como fazê-la, é só pesquisar aí como adicionar a Binance Smart Chain na MetaMask. Mas, hoje em dia, é bem prático. É só vir aqui, ó. Tocar em adicionar a rede. E ela vai aparecer aqui na lista. No meu caso, não aparece, porque eu já adicionei ela, tá? Essas aqui são as informações dela. Selecionou ela? Então, aqui na interface principal, procure a moeda que você quer enviar para a Binance. No meu caso, mais uma vez, é o SDT. Eu tenho esse saldo aqui, 84 dólares. Tá bom? Então, aqui eu toco em enviar o SDT. Ele vai me abrir essa interface. Aqui nesse campo, eu colo o endereço copiado lá da Binance. Daí, compara para ver que é o mesmo endereço que você copiou aqui, tá, galera? Se quiser garantir, copia de novo. Cola mais uma vez. Tá? Aí, compara. Daí, ele vai exibir o saldo. Eu tenho esse saldo aqui. Daí, aqui você configura o preço do gás, né? O limite do gás, que são basicamente as taxas cobradas. Eu, geralmente, não mexo nisso aqui. Então, aqui em ativo, mais uma vez, você confirma, né? A criptomoeda que quer enviar. No meu caso, obviamente, o SDT, mais uma vez. E embaixo, confirma o valor. Pode enviar valores parciais. Eu vou enviar todo o saldo de o SDT. Então, eu toco aqui em máximo. Ele me exibe o preço do gás, o limite do gás, que são as taxas, beleza? Eu, geralmente, deixo no padrão mesmo. Aí, toca em avançar. Daí, em seguida, ele vai te exibir em detalhes, né? A taxa de gás estimada. Eu vou pagar algo em torno disso aqui. 0,09 centos de dólar. Então, é só tocar em confirmar. Transação confirmada. Bom, galera, aí de volta na Binance, para você confirmar, é só vir aqui nas notificações. E ele já informa, né? Depósito Sustifold. Você depositou tal valor com sucesso, beleza? Aí, é só acessar a sua carteira. E aqui, ele já te informa o seu saldo. Mais uma vez, no meu caso, o SDT, 84,65 dólares. Então, veja que foi basicamente o mesmo valor que eu tinha lá na Metamask. A taxa que ele cobrou foi minúscula. Então, vale muito a pena usar a Binance Smart Chain. Então, é assim que a gente transfere criptomoedas da Metamask para a Binance pelo computador. Daí, mais uma vez, como eu falei para vocês, dependendo da criptomoeda selecionada, pode ser que uma ou outra network não esteja disponível para depósito, tá? Eu vou escolher uma aqui, Ethereum. Na Ethereum, eu posso transferir, no caso da Metamask, para a Binance, né? Utilizando a Binance Smart Chain, a própria rede Ethereum, Arbitrum, BNB e Optimism. No caso da Shiba Inu, só posso transferir pela Binance Smart Chain e pela rede Ethereum, tá? Então, prestem atenção nisso aqui. Veja qual rede é disponível pela Binance. Escolha a que você quiser. Eu sempre recomendo a Binance Smart Chain, por ser mais baratinha. E na Metamask, escolha exatamente a mesma network para não ter problema. Então é isso. Um grande abraço a todos.